Alexandre XRE 300 Mais um vídeo do GPS motogrupo Bate e volta de fim de semana entre Recife e Bizerros Você tá o que? Segurando? É porque estão parados ali na frente Tá bom rapaz, tá mesmo Pra reagrupar É porque tem muito ainda lá atrás eu acho Pra reagrupar o pessoal Vamos embora A pista tem um novo aqui na frente meu É escapamento Akrapovic Se brincar esse escapamento dessa moto é mais caro do que a minha Que é a minha moto completa XRE 300 meu velho Quem gosta da moto meu amigo Não alivia não O cara investe Fica tendo condições que investe aí na moto Aí fica o ronco aí Não é muito barulhento Mas o som é gostoso É um som alto mas é suave Escolha aí se é alto ou se é suave Não é suave Escolha se é bruto ou se é suave Escolha se é bruto ou se é suave É tudo bem É o que faz? Só que até a frente Enquilhe o alho Okay Acho que aquela chuva vai para lá A gente está indo no sentido oeste Aqui normalmente a chuva vem do sul, do leste, sul para o oeste e norte É, pode ser que faça chuva Esse é o Bruno do seu canal? Não, ele tem o Instagram GPS e motogrupo no Instagram Tem Facebook também Agora eu não sei se tem Youtube não Já vai de quando a gente viajar pegar a chuva Para Lagoas É, tem que ter né, que é para batizar Estou até acostumada já a andar assim com o tempo de chuva É, tem que ter que ver É, tem que ter que ver É, tem 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 que ver Olha o chalés É, tem que ver 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 É perto do hospital Está melhor falando aqui, perto de Floresta Não É mais um condomínio A condomínia está doendo Mas eu dou a puxa minha para trás e dá um A dica é que quando tiver doente se levanta um pouquinho do banco Dá um tempinho e depois senta Que é para melhorar a circulação Vai estar tranquilo Eu estou, quando eu faço isso assim para trás Aí dá uma Aliviada Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.